Traficante de desejo Traficante de desejo Ela quer sentir meu beijo Fica toda molhadinha Quando escuta a minha voz Olha sua malha, eu perco tudo Com essa cara de vagabundo Eu vou botando tudo Eu vou botando tudo O barão bota tudo com cara de vagabundo O barão bota tudo com cara de vagabundo Vou botando tudo, 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 tudo Vou botando tudo, 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 tudo Vou botando tudo, 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 tudo O barão bota tudo com o caralho e roda porra Vou botando tudo, 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 tudo Vou botando tudo com o caralho e roda porra Rian Stapps, bora o parceiro DJ Piu Piu de També